Eita, estamos continuando aqui no meio do trânsito. Vai um carro grande ali na frente. Carreta longa com um negócio em cima. E está empalhando aqui todo mundo. Logo, logo nós passamos dele ali, se Deus quiser. Esse negócio vai empalhar nós. Empalhar é muito. Aqui, adivinha quando tu olha, mas quando tiver longo, tu mete o pé. É, vai ali. Tu vê um caminhão, Lauro. Quando tiver um negócio bem longo, o cara não passa, não. E o grandão está na frente. E agora na subida ali, o cara não vê nada. Se você fosse passar, esses daqui já tinham passado. É, é isso. É que na subida não tem quem passa, não. Que não vê nada, não. É. E vão dez carros na frente. Antes de chegar no empalha-tempo lá. Tá pesado o carro aí na frente. É longa mesmo, com aquelas bichos em cima, aquele negócio de... Aelas. Sim. Energia até... É um negócio longo, grande. Olha esse carro aí, tá... Bota em quarta, Lécio. Não anda não. Agora aqui ficou perigoso, Lécio. Vamos mandar o alto. Foi perigoso. O cara já passa desse aí, já. Oi. Pô, meu dedo. Olha, abriu ali uma... Mas esses caras são doidos. Esses caminhoneiros são meio doidos, não. O André não deu certo. O cara não pode confiar no caminhoneiro, não. O caminhoneiro... Tem que ser na terceira, vai bem devagarzinho. O caminhoneiro, rapaz, eu vinha mais aí, eu do lado no... Eu vinha mais aí, eu do lado no... Lá no Carié. E o caminhão... Subindo uma ladeirinha para o... O caminhoneiro entrou, rapaz. E vinha um carro na frente. Passou na ladeira sem ver nada. Aí vinha um carro na frente, ele teve que ir para o acostamento. Ele foi para o acostamento e o caminhoneiro foi-se embora. O carro não queria deixar a lécia entrar, não. Não, tem que acabar que ainda dá uma brechinha, mas tem outro aqui. Ó, aqui tá já encostou o acostamento. Meu Deus do céu. Por isso que você tiver uma viagem para fazer, tem que fazer cedo. Às vezes acontece um negócio marcado, né? É, é, é. Agendado. Quanto mais cedo, melhor. Você tem um empaia-tempo desse, não é uma estrada aí. Tá pensando no taquia? Aí, Lésio, quando nós... Esse caminhoneiro fez isso, mas foi um perigo grande, rapaz. O coitado do carro foi para o acostamento. Lésio, não confia em caminhoneiro, não. O caminhoneiro é meio doido, viu? Olha, é bicho doido, é caminhoneiro. Aí ele não fez nada, ele só fez... Dava para ter ido, mas ele não foi. Ele não teve medo. Ele apaiou eu aqui. Dá para ter passado aí, tubinho. Não vai entrar, não, hein, Lésio. E se acabar aqui, tá? Ele não deixa entrar, não. Você pode... Eita, rapaz. Aí, Lésio, quando nós chegamos mais na frente, subimos a ladeirinha, que nem essa, uma subida que nem essa. Aí, quando desceu, duas carretas tombadas. Isso aí, pô. Duas de um canto só. Não foi doido isso que fizeram? Foi. Sem prudência. As duas, as duas. A bifona grandona. Estavam jogadas lá, não. Sem prudência, pô. Aí, eu me lembrei. Tá vendo ali? O cara fez uma loucura nesse tanto. Ó, vou botar a cara, viu? Ah, é. É uma bichoca dessa daí. O cara fez uma loucura nesse tanto e tem duas aqui, tombadas. É, rapaz. Vai dar difícil pra passar por esse carro, viu? Ainda mais sim. Ainda vou achar que me fecha toda vez. Borda a fita, pega. Pensa, já que não cai. Abriu. Abriu, só que é perigoso aqui. Não dá tempo lá. Aqui é perigosíssimo, Láez. Perigosíssimo. Láez, pode estar quarta nesse carro, Láez. Não brinque não. O carro não anda e o carro... De voo. De voo. Graças a Deus, passando. Vai, buzica. Vai, buzica. É uma merda, é uma merda, é uma merda ainda, é isso aí meu povo, essa é a rodovia 423, Eita que bocado nós enfrentemos ali atrás, Léo, 5km, foi mais, foi muito mais, foi bem moderno, 10km de concha, Posto Fiscal ali na frente, Posto Fiscal, Posto Tributário, né Léo? Posto Fiscal, tá vendo? BR-110, Divisa de ALPE, Divisa de Pernambuco e Alagoas, E BR-110 essa, E essa é essa Petrolândia? Petrolândia, Rapaz, ainda tá dando neve rapaz, Aqui no, aqui no Parabrigo, A massa é seca aí, De ar, A de brinda fica nas serras, Na massa, Toca nas matas, No par de brindão, Aí, Vou dar uma brindinha aqui, pra ver se ela sai, Tchê. Saiu um pouco. Jardim Cordeiro. O povoado Jardim Cordeiro. A placa aqui dizendo. O município de Albeiro Coveia. A Chessy na frente. Rapaz, que bocado aquele carro pesado lá. Pesado não, longo, né? É longo e pesado. Pesado também, né? Longo e pesado. Será que já é outro longo aí na frente? Meu Deus do céu. Eu não gosto de passar aqui a Federal, às vezes. Capidade de teste. Eu também não passo, não. Rapaz, já levou tanta multa assim, hein? Pede ponto na carteira. Eu não passo, não, também. De jeito nenhum. Prefiro esperar. Foi aqui que o Zé de Buziga deixou. Ah, é? Se eles vinherem, eles pararam. Oito reais de multa. Oito mil reais de multa. Dessa vez que ele vem agora. Oito mil? Oito mil de São Paulo pra cá. Eu não sabia. Aí quando chegou aqui nessa faixa, foi até aqui, né? Levou mais outra de dois mil. Aí foi pra dez mil. Que motorista é esse, homem? Carro. Carro, como é que chama? Um loucado que eles colocam, né? Mas como que eu vou puxar a vento? É isso aí, meu povo. Vamos encerrar por aqui. Vai passar no São Francisco. Agora vamos passar no São Francisco, agora. É isso aí. Que motorista é um. Então, para. Então, vamos passar.